Convidamos o vereador Paulo Rinque para que faça a saudação oficial da Casa aos convidados da Tribuna Livre. Bom dia, senhor presidente, vereador Tico Kuzma, presidente da sessão. Bom dia a todos os vereadores, convidados. A Tribuna Livre é um espaço que nós usamos para mostrar coisas boas que acontecem na nossa cidade. Exemplo esse hoje que temos do Hospital Cajuru, a qual essa Casa de Vereadores sempre teve a lembrança, sempre teve a participação em emendas, em proposições, em ajustes e até em atendimentos que o hospital fornece à nossa cidade. Lembrando que o Hospital Cajuru, na presença das pessoas que hoje aqui estão, que é a Caroline Tosi, que é analista de projetos, nós temos o Tiago, também o gerente da controladoria do Grupo Marista, e temos o doutor José Fernando Pereira, que é o coordenador médico do Hospital Universitário Cajuru. Hospital esse que eu lembro aos senhores vereadores, sempre 100% SUS. Atende a nossa cidade, aí atendimentos, vamos falar depois dos diretores, as pessoas especializadas. Mas eu gosto de lembrar que esta Casa já foi parceira na aquisição do tomógrafo computadorizado, com 16 canais, que a maioria dos vereadores aqui hoje presentes participou da inauguração. E tenho aqui, nós conseguimos em emendas de vereadores, presidente da nossa Comissão de Saúde, vereadora Maria Letícia, no ano de 2014, 885 mil reais para aquisição de um tomógrafo. Foi feita uma apresentação aqui, né, doutor Álvaro, que eles mostravam o tomógrafo que existia no Hospital Cajuru, e hoje um tomógrafo moderno que atende a população de Curitiba. Você me falou o número dos exames, doutor Álvaro, quantos exames eu recebo mensal com esse tomógrafo hoje em dia? São 900 a 1.000 exames por mês que o hospital está fornecendo à nossa população, e esse é um mérito de um trabalho conjunto da equipe do doutor Álvaro, da equipe do Hospital Cajuru e dos senhores vereadores. Lembrando que teremos também o período de emendas, final do ano, a apresentação do hospital vai fazer alguma requisição e mostrar alguns equipamentos que nós vereadores podemos mais uma vez ajudar esse hospital. Então, encaradestamente, eu dou boas-vindas a toda a equipe do Hospital Cajuru, do Grupo Marista. Peço aos senhores vereadores que mais uma vez lembrem desse hospital no momento das emendas, e tenho certeza que não vai ficar como o ano passado, que infelizmente nós, vereadores, conseguimos mais 600 mil reais no ano 2016 para 2017, em emendas coletivas, mas, infelizmente, essa emenda não foi efetuada e também é uma luta que nós podemos adquirir para que seja efetuada uma emenda de 605 mil reais dos vereadores, que era para colocar os focos cirúrgicos de LED no centro cirúrgico do hospital e, infelizmente, não foi concretizado. Mas nós temos aí agora 17 para 18, com o apoio do líder do prefeito, com o apoio do prefeito Rafael Greca e de todos os vereadores, vamos tentar mais uma vez unir forças para esse hospital que atende, lembrando sempre a nossa população, sempre o Centro SUS. Gostaria de abrir esse espaço, saudar aos convidados, aos senhores vereadores, e deixar aberto aí o espaço para o doutor Álvaro que inicie a fala inicial e depois a sua equipe vai apresentar alguns números, alguns dados do hospital. Muito obrigado e sejam bem-vindos. Concedemos a palavra ao doutor Álvaro Luiz Lopes Quintas para que discorra sobre as atividades do Hospital Universitário Cajuru e projetos para 2018. Muito bom dia a todos. Queria cumprimentar aqui o nosso presidente, Tico Cusmo, agradecer a oportunidade. Queria saudar também a doutora Maria Letícia, presidente da Comissão de Saúde. Em nome do presidente Conan, saudar a mesa, em nome da vereadora da Comissão de Saúde, e agradecer também ao vereador Paulo Rink por essa abertura. E cumprimentando o vereador Paulo Rink, gostaria de cumprimentar todos os vereadores. Talvez, gostaria de colocar aqui, talvez os senhores não saibam, mas o vereador Paulo Rink, o ex-atleta, ele parou a sua atividade em 2007, ele fez um jogo beneficente na Arena da Baixada, e naquela época eu posso garantir a vocês que ele não tinha nenhuma aspiração política, e a doação da renda daquele jogo foi revertida integralmente para a Santa Casa de Curitiba, o que mostra esse caráter filantrópico do vereador, sem aspiração, e na época ajudando uma instituição benemérita aqui de Curitiba. Eu queria também agradecer muito a essa casa, porque ela não só tem sido parceira, mas como ela tem cada vez mais consolidado o seu espaço democrático. E eu dou vários exemplos disso. Essa casa já acolheu problemas dos nossos hospitais universitários, que, em grande parte, foram atendidos por causa da intervenção dessa casa. Essa casa também tem aberto espaços para que a gente possa trazer projetos e debater com os deputados a importância desses projetos. E essa casa também tem participado da vida ativa do Hospital Universitário Cajuru. Mais uma vez, agradecendo o tomógrafo, vocês não sabem o bem que vocês fizeram, não só para o hospital, mas para todos os pacientes que lá são atendidos. Eu lembro que o Hospital Universitário Cajuru é 100% SUS, 24 horas por dia, aberto à comunidade. É um dos últimos hospitais nesse país que é inteiramente aberto à comunidade. Quem for lá hoje, neste momento, vai ser atendido. A gente trouxe aqui uma apresentação breve, para não só mostrar as necessidades do hospital, mas também prestar contas a esta casa dos atendimentos que esse hospital faz, e também um pouco do nosso modelo de gestão, e também do nosso atendimento integral à saúde da população de Curitiba. A área da saúde do Grupo Marista é composta hoje por dois grandes hospitais. O nosso principal hospital, que é o Hospital Universitário Cajuru, já com quase 60 anos, e também o novo hospital, que é o Hospital Marcelino Champanhar, esse comemorando agora aproximadamente sete anos de atividade. A missão do Grupo Marista é maior na educação, mas ela também tem atividades importantes na saúde. Um exemplo disso são os nossos hospitais. Todos conhecem os colégios do Grupo Marista, a Pontifícia Universidade Católica do Paraná, e também os hospitais. É uma grande atuação em Curitiba, e é uma grande atuação também no estado do Paraná. O nosso modelo de organização, ele tenta fazer sempre mais com menos e melhor. Vou dar uns exemplos. Nós não temos em cada unidade, em cada hospital, em cada colégio, um diretor para isso, um diretor para aquilo. A gente tenta otimizar. É um diretor de recursos humanos para tudo, é um diretor de tecnologia de informações para tudo. E nós temos um modelo onde a gente presta contas. Nós temos aí um modelo organizacional, com o conselho de administração. Esse conselho de administração nós vamos todos os meses prestar contas da nossa sustentabilidade, do nosso atendimento e também da formação dos nossos profissionais. Eu lembro que o Hospital Universitário Cajuru é um dos maiores formadores de médicos de Curitiba e do estado do Paraná. Falando também de prestação de contas, é o mesmo modelo, tanto para a educação quanto para a saúde. Da mesma forma que nós, hospitais, prestamos contas e somos acompanhados e controlados por esse conselho de administração, nós já há muitos anos adotamos as boas práticas da governança corporativa. Então, há ciência de todo o conselho de administração, da mais alta administração, de todos os problemas que o hospital tem. Nós temos um programa de ética muito forte. Só para os vereadores terem uma ideia, os nossos programas de compliance, as ouvidorias dos hospitais não são ligadas a nós, nem ao diretor do hospital e nem ao diretor corporativo. A ouvidoria é ligada ao nosso irmão Delcio, que é o presidente. Ou seja, todas as queixas ou elogios que são feitas ao hospital são diretamente ligadas ao nosso presidente. Isso faz com que a transparência seja muito grande e também a nossa agilidade na resolução dos nossos problemas também seja maior. Pode passar, faz um favor. Dentro da unidade hospitalar, nós temos cinco grandes macroprocessos. Boa parte da área administrativa, então, é feita corporativamente para que o diretor do hospital se dedique a uma boa assistência e a um ensino de qualidade. Nós praticamos praticamente em toda a área meio e na área fim, o hospital cuida da assistência e da formação dos profissionais. Eu quis aproveitar esse momento também para apresentar aí aos vereadores o hospital Marcelino Champanhar. Nós já estivemos aqui várias vezes comentando do subfinanciamento do Sistema Único da Saúde, mas nós também não ficamos parados esperando que o Sistema Único da Saúde venha a resolver todos os nossos problemas. Essa foi uma ação nossa, uma iniciativa nossa para que a gente pudesse trabalhar nos mínimos níveis que a filantropia permite. Ou seja, a gente está em busca de trabalhar aproximadamente 50% SUS, 50% Saúde Suplementar. Então, a gente costuma dizer esse é o Hospital Robin Hood. A gente pratica aqui a saúde suplementar e todo o recurso gerado aqui é utilizado, ou todo o recurso extra, obviamente, é utilizado para a manutenção do Hospital Universitário Cajuru. Eu vou colocar alguns números. O Hospital Universitário Cajuru, quando a gente fala de receitas e despesas, é uma equação fácil de demonstrar e que dá aí uma clareza muito grande do subfinanciamento. O Hospital Universitário Cajuru, ele fatura aproximadamente 100 milhões de anos de receita e é 100% SUS. Essa receita é proveniente integralmente do SUS. A despesa desse hospital é de aproximadamente 120 milhões. Então, nós buscamos 20 milhões de reais em outros recursos, mas isso só para a despesa. Para a gente manter a atualização tecnológica que hoje está lá, a gente tem também uma necessidade de mais 5 milhões de anos. Ou seja, nós buscamos 25 milhões em outras atividades para manter esse hospital atendendo com a qualidade que hoje tem e com a formação de profissionais que hoje tem. Mário caiu, desculpe. Então, vocês vejam a importância de iniciativas como essa. Nós trabalhamos, sim, no mínimo da filantropia, mas a captação de recursos acaba sendo muito importante para manter a atualização tecnológica. Então, a participação aqui dos vereadores tem sido muito importante. Eu lembro que o tomógrafo custou aproximadamente 1 milhão e 300 mil reais. Então, um pouco dos números do Hospital Marcelino de Champanhar. A gente atende aí quase, já internamos quase mil pacientes mês. Eu queria frisar. Esse hospital, ele veio não só para questões de sustentabilidade, mas também para questões de excelência. Nós conquistamos, no final do ano passado, a certificação de excelência. A gente chama de Joint Commission International. É o único hospital aqui do estado do Paraná certificado internacionalmente e está aí entre os 50 melhores hospitais do país. É um orgulho para a sociedade curitibana e também é um orgulho para a nossa gestão. Essas práticas de excelência, hoje, que o Hospital Marcelino de Champanhar tem, elas estão agora sendo transferidas ao Hospital Universitário Cajuru. A qualidade do Hospital Universitário Cajuru, hoje, é cuidada pelo grupo de excelência do Hospital Marcelino de Champanhar, para cada vez mais a gente poder atender a população do jeito que ela merece. Ah, aqui ficou mais fácil. Então, agora, vamos aos números do Hospital Universitário Cajuru. Esse hospital aí acaba internando aproximadamente 1.300 pacientes mês. O seu ambulatório atende mais de 7.000 pacientes mês e a gente acaba atendendo na urgência e emergência, que é o grande morte do hospital, aproximadamente 5.000 pacientes mês. E, reiterando, porta aberta à comunidade. Quem chegar lá vai ser atendido. Seja feriado, seja sábado, seja domingo, seja de madrugada, o hospital está pronto para atender a comunidade. É um hospital de trauma. Então, boa parte do seu atendimento está ligado à ortopedia, à cirurgia geral e à neurocirurgia. Mas, como também fazemos a formação de profissionais da área da saúde, nós temos aí 18, 19 especialidades que orbitam dentro da atividade hospitalar. 70% praticamente do seu atendimento é proveniente de CIAT, SAMU e atendimento direto que a comunidade aqui de Curitiba e região precisa. Lembrando, o hospital atende aproximadamente 70% dos curitibanos e 30% de região metropolitana e do restante do estado. Então, é um dos polos de referência não só para Curitiba, mas para o estado do Paraná. E eu queria apresentar aqui o médico Rodrigues. Ele vai justificar aqui o nosso pleito, o nosso pedido à Câmara de Vereadores. E, para finalizar a minha fala, eu gostaria de dizer que eu tenho um orgulho muito grande de tudo que a gente está fazendo lá. A gente tem elevado a saúde aqui de Curitiba, do estado do Paraná, para um patamar assim que vocês não imaginam. Hoje, os hospitais nossos já são reconhecidos nacionalmente. Nós participamos de vários fóruns, Associação Brasileira de Hospitais Universitários, Confederação das Misericórdias, Associação Nacional dos Hospitais Privados, e há um reconhecimento muito forte dessas instituições do trabalho que nós, aqui, curitibanos, estamos fazendo. Volto a frisar, estamos, ambos os hospitais, entre os melhores hospitais do estado do Paraná e já entre os melhores hospitais do país. Eu tenho aí, apesar de ser médico formado pela Universidade Federal do Paraná, eu tenho um carinho muito grande. Meu programa de residência médica foi feito no Hospital Universitário Cajuru, e toda a minha formação administrativa, cursos de especialização e MBA, eu fiz no Grupo Marista. Quando fui convidado a trabalhar no Grupo Marista, em 2001, pelo então reitor da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Clemente Ivo Juliato, eu lembro que ele me fez um pedido para três coisas. Primeiro, participar ativamente da formação de profissionais da área da saúde, que é a missão da universidade. Segundo, atender com excelência os carentes. Isso acho que a gente tem feito e os nossos números mostram aí. E o terceiro é a sustentabilidade, que sem sustentabilidade não há condições do hospital operar. Então essas são as três grandes linhas que nós atuamos, e conforme eu disse aqui, com transparência, com compliance e com prestação de contas aí para a comunidade. Então eu queria chamar o doutor Rodrigues, por favor, pode falar lá. Doutor Alvaro, nós agradecemos a sua explanação. Na sequência nós vamos... Na sequência nós vamos abrir a palavra aos vereadores, aí o doutor José Fernando Pereira Rodrigues também poderá responder a esses questionamentos. Nós temos ainda quatro minutos da tribuna livre, e eu consulto aos senhores vereadores se podemos fazer uma prorrogação por mais 30 minutos. Os vereadores que forem favoráveis, permanecem como estão. Então estamos prorrogando a tribuna livre por mais 30 minutos. Primeiro, vereador, nós vamos passar uma pergunta ao vereador Paulo Rink, e na sequência nós passamos a cada três vereadores para serem feitos os questionamentos. Vereador Paulo Rink. A pergunta é mais uma formalidade pelo regimento da casa, doutor José Fernando. A gente não pode usar na tribuna livre duas pessoas para fazer a explanação. Então, como o senhor compõe a mesa, eu gostaria que o senhor fizesse uma explanação da sua intenção, da sua visita aqui, a primeira vez a esta casa visitando a Câmara Municipal de Curitiba, como representante, o coordenador médico do Hospital Universitário Cajuru, qual a intenção, ano que vem, em 2018, do hospital e o que nós, como Câmara Municipal, podemos ajudar e agregar a essa intenção. Então, continuando o processo de tribuna livre que foi já prorrogado, o senhor tem, respondendo a minha pergunta, o senhor pode fazer a explanação para os vereadores pela questão do uso da tribuna apenas por uma pessoa na tribuna livre. Então, seria essa a minha pergunta para início. Passamos de imediato, então, ao doutor José Fernando. Na sequência, nós passaremos ao bloco de três vereadores. Bom dia a todos. Eu, como médico, fico muito feliz em poder participar dessas discussões. estive até muito tempo presente, muito pouco tempo atrás, presente na assistência e começo a participar da gestão, seja hospitalar, participar agora da gestão pública, entender onde está sendo feito o trabalho, onde o impacto na população acontece. Então, eu fico muito feliz de poder participar disso e poder, como médico, demonstrar o que a gente passa dia a dia nessas decisões que, eventualmente, podem acontecer aqui na população. Como o doutor Álvaro também exemplificou, eu também sou formado em outra faculdade, mas a gente observa, no grupo marista e no hospital, um esforço tremendo em otimização de gestão, de recursos, de processos, para que, justamente, o subfinanciamento do SUS, a gente consiga oferecer um tratamento e serviços de saúde digno à população. Eventualmente, a gente chega ao ponto que a gente precisa, sim, de mais recursos, e acho que é esse o propósito da gente buscar a casa e, junto aos vereadores, demonstrar com bastante transparência quais são a nossa rotina, o nosso trabalho, o nosso dia a dia, que justifica o impacto na saúde da população, e o que a gente busca é a melhoria da qualidade de saúde que a gente oferece para a população. Então, dessa forma, a gente vem, com toda essa transparência, novamente, demonstrar esses dados que a gente busca diariamente essa otimização de processos e, eventualmente, a busca de recursos para que a gente possa oferecer cada vez mais a necessidade e essa demanda de serviços de saúde que a população vem aumentando, a população vem envelhecendo, vem buscando cada vez mais a saúde por si só, a busca de melhores condições de vida, isso tem um impacto direto no funcionamento do hospital e, através dessas conversas, a gente busca novas parcerias e novas formas da gente oferecer mais e mais, cada vez melhor, à população que precisa, cada vez mais. me perdoe, a respeito dos dados que a gente tem apresentado da solicitação em si, o que influencia diretamente na operação do hospital? Se vocês observarem, como mesmo foi dito, o hospital é, essencialmente, um hospital que atende emergência, é uma porta aberta que atende das mais variadas gravidades, dos mais variados pacientes, das mais variadas regiões. Claro que foi feito um estudo de quais seriam os materiais e equipamentos que mais surtiriam impacto na operação assistencial do hospital e essa lista que a gente apresenta para vocês é, basicamente, o que a gente sentiria uma oferta de melhor cuidado de saúde e, principalmente, mais ágil e mais efetiva para a população. Se vocês olharem esses equipamentos, vocês vão notar que trata-se justamente de equipamentos para atendimento, principalmente, de serviços de emergência e serviços de UTI e centro cirúrgico. Seja na ampliação de leitos, seja na ampliação do cuidado, seja na qualidade do cuidado, esses equipamentos são extremamente necessários para que a gente consiga melhorar a qualidade do atendimento nessas pessoas. alguns para ambulatório, mas, principalmente, serviços de imagem e de cuidado assistencial de pacientes críticos de urgência e emergência. É fundamental a gente otimizar os nossos processos, melhorar, dentro de casos, o que a gente pode oferecer para a população, diminuir custos e melhorar o funcionamento, mas a gente chega no ponto que a gente depende também de aumentar o parque tecnológico e melhorar os equipamentos que, em si, a gente necessita para o funcionamento diário. Passamos agora aos demais vereadores. A cada três vereadores, nós devolveremos a palavra aos nossos convidados. Então, primeira vereadora, o tempo será de dois minutos, vereadores. Primeira vereadora, a vereadora Maria Letícia. Bom dia, doutor Álvaro, doutor Tiago. Quero cumprimentá-los pelo excelente trabalho que fazem à frente do Grupo Marista. A gente acompanha. Já trabalhei, inclusive, no Hospital Marcelino. Tive a honra de trabalhar lá. Mas a minha fala, doutor Álvaro, aqui é para somarmos forças. Eu, como médico e presidente da Comissão de Saúde, tenho uma visão muito privilegiada em relação às necessidades do usuário lá na ponta. Então, o que a gente imagina? A gente imagina que nós, vereadores, temos por obrigação tentar colaborar em diminuir as filas. Porque isso é uma grande preocupação. Eu fiz um levantamento e pedi para a Secretaria de Saúde me enviar qual é o tamanho das filas nas unidades de encaminhamento e qual é o tamanho das filas nos hospitais. Esse documento está em minhas mãos. Só um exemplo aqui. Por exemplo, uma avaliação de cirurgia plástica, plástica reparadora, não estética, que está nas unidades de saúde, leva até 11 meses de espera para chegar no hospital para ser operado. Quando chega no hospital Cajuru, eu tenho aqui uma lista de espera de 8 meses. Então, o indivíduo soma 11 meses na unidade básica mais 8 meses no hospital. São 19 meses aguardando para sofrer a sua cirurgia. Isso, entre outras tantas, colistectomia, esterectomia, enfim. Qual é o olhar da Comissão de Saúde, muito especialmente o meu olhar, é encurtar filas. E para isso, acho que somar forças seria importante, no sentido de nós privilegiarmos as emendas para equipamentos que realmente reduzam as filas. Então, por exemplo, cistoscópios, esteroscópios, laparoscópios, que são instrumentos que são utilizados para os procedimentos cirúrgicos que existem em demanda reprimida na cidade de Curitiba. Ontem, eu estive em reunião com o diretor do Hospital Cajuru, o doutor Mauro, e com o administrativo, o Juni, e coloquei já essa posição. Eu e o vereador Hélio estivemos lá ontem, e coloquei essa posição para que eles nos enviem essa demanda de equipamentos na ponta, para que a gente realmente consiga diminuir as filas para o cidadão curitibano. Eu entendo e cumprimento a questão da tomógrafo, por exemplo, mas esses equipamentos, no meu olhar em especial, é exemplo do que aconteceu no Hospital Erasso Gatner, que tem um robô, e que tinha por intenção, no primeiro ano, operar de 80 a 100 cirurgias, e que operou menos de 20. Eu entendo que esses grandes aparelhos são importantes e necessários, porque nós temos que fazer ciência também, temos que fazer pesquisa também, e também existem pessoas... 30 segundos, vereador, por favor. Terminando. E, então, no meu olhar, doutor Álvaro, vamos somar forças aqui e atender esses pequenos equipamentos que terão enormes resultados. Muito obrigada. Próximo... Próximo, vereador. Vereador Ezequiel, às barras. Dois minutos. Bom dia. Parabenizar o vereador Paulo Henrique por trazer o doutor Álvaro aqui. A instituição, a gente não precisa falar em tão importância do Hospital Cajuru para a cidade de Curitiba e para o estado do Paraná e para muita gente de outros estados que também são atendidos ali. Eu quero falar por mim, doutor Álvaro, eu sofri um acidente gravíssimo, fui colhido por um caminhão na BR, fui entrar no meu carro e o caminhão me pegou, isso em 86, e passei, tive ali, graças a Deus, não tive nenhuma quebradura, e fui muito bem atendido. Teve uma outra história também do meu irmão que sofreu um acidente também, ficou ali por mais de 15 dias entre a vida e a morte e também hoje pode viver graças ao trabalho feito ali. Eu só tenho mesmo é que parabenizar o trabalho que o hospital faz, eu tenho tantos familiares que já passaram por ali, parabenizá-lo e dizer que conte com aquilo que eu puder, enquanto vereador também, participar, vereador Paulo Henrique, para que a instituição possa ter uma condição financeira que possa adequar atendimento a outras pessoas. Parabéns. Vereador Hélio Verbinski. Parabenizar o vereador Paulo Henrique pela importante tribuna e lembrar que eu acho que o depoimento do vereador Ezequiel diz tudo. Qual de nós já não precisou do hospital, encaminhou alguém? E eu tenho um testemunho pessoal, há 30 dias precisei do hospital, tive um irmão internado lá, sem saber quem era, entrou nas vias normais, foi muito bem atendido lá no hospital. Até acompanhei a vereadora Maria Letícia para falar com a diretoria do hospital, exatamente para poder contribuir um pouco mais, principalmente pela bela gestão e exemplo que o hospital dá. Nós temos exemplos de outros hospitais que, apesar da boa intenção também, infelizmente acabaram sucumbindo por não ter esse exemplo e essa boa gestão em todos os sentidos à frente das suas direções. Então, doutor, eu queria dizer ao Paulo Rink e a vocês que, junto com a doutora Maria Letícia, pretendemos, inclusive, melhorar um pouco e faça um apelo a cada vereador, porque são milhares de atendimentos que são feitos mensalmente e, se vocês ficarem um dia ou dois como eu fiquei lá, vocês vão perceber que tudo é muito organizado, apesar da grande demanda, e, realmente, os exemplos estão sendo dados e o resultado está aparecendo. Então, eu acho que cada um colocar 100 mil das suas emendas para a área de saúde e para dois hospitais tão importantes, nós somos 38 aqui, eu acho que nós teríamos 3 milhões e 800. E aí nós poderíamos atender as demandas tanto do Hospital Champanhar e, principalmente, as demandas do Hospital Cajuru. Então, de minha parte, Paulo, pode contar e eu sugeriria, então, que fizéssemos essa emenda, claro, ela será coletiva, mas que somássemos essa articulação de todos os vereadores, porque, realmente, eu vejo muita importância nessa atitude e um exemplo a toda a área de saúde. Devolvemos a palavra aos convidados para que possam responder aos vereadores. Primeiramente, agradecer a visita, doutora Maria Letícia, doutor Hélio Verbinski, e agradecer Ezequias também, vereador Ezequias, aproveitar esse espaço para a gente debater um pouco. O Sistema Único da Saúde, ele tem os seus problemas. Curitiba, a gente tem muito orgulho de ter um dos melhores sistemas de saúde do país, a gente não tem dúvida nenhuma em afirmar. Eu gosto muito de estudar modelos de saúde, eu visito muitas cidades e eu acompanho a atividade do Sistema Único da Saúde em vários municípios. Curitiba é privilegiada pelo seu número de unidades básicas, pelos seus números de UPAs, e sim pelos hospitais de grande porte que tem de retaguarda. Vou citar alguns aqui que são nossos parceiros e são hospitais universitários, quase todos eles. Nós temos o Hospital de Clínicas, nós temos aí os hospitais filantrópicos, nós temos o Cajuru, nós temos a Santa Casa, nós temos o Evangelico, nós temos o Pequeno Príncipe, todos eles universitários, de grande porte. Eu acho que isso contribuiu muito para que a cidade de Curitiba atingisse os números que aqui tem. O último IDS, o índice de assistência ao SUS publicado, Curitiba ficou na segunda melhor capital, desculpe, a segunda melhor cidade de índice de desenvolvimento do país. Só que tem muito a fazer, gente, não dá para a gente fechar os olhos. boa parte desses hospitais que eu citei tem problemas de financiamento, tem problemas de gestão, tem problemas de fila, tem problemas, como a maioria dos hospitais do país. A fila, que foi a grande pergunta da doutora Maria Letícia, o Hospital Universitário Cajuru, a contratualização que ele faz, ele atende integralmente. Nós estamos aí há mais de cinco ou seis anos com as avaliações periódicas que o município faz, nós temos 100% do atingimento de metas. Quais são essas metas? Nós temos metas assistenciais, nós temos metas de gestão e nós temos metas de ensino. Isso nós temos 100% de atingimento. Então, nós, como hospital, nós temos 206 leitos. A gente não consegue sozinho resolver boa parte da demanda que está reprimida. Curitiba tem uma atenção à urgência e à emergência muito bem estabelecida, apesar dos problemas que o Hospital Universitário Evangélico vem passando, a gente consegue dar conta de boa parte da demanda de urgência e emergência. Temos um problema grave, sim, como as cirurgias eletivas. Eu vou dar um exemplo do nosso histórico. Nós já chegamos a ter 60% de atendimento de urgência e emergência e 40% de atendimento eletivo. Aí as filas ficam menores. Hoje, em virtude desses problemas até que o Evangélico passou, nós tivemos que atender mais a população de urgência e emergência e menos as cirurgias eletivas. ou seja, a fila aumenta e a nossa capacidade operacional é limitada. O que a gente tem feito até para atender mais? Brilhantemente, até essa nova gestão do Hospital Universitário Cajuru, para os senhores terem uma ideia, só durante esse ano nós reduzimos a média de permanência do hospital de 4,4 dias para 3,7. Isso fez com que o hospital produzisse mais de 130 internações por mês a mais para o Sistema Único da Saúde. Então nós estamos agindo dessa forma. Melhora nos processos, melhora na gestão, diminuindo média de permanência e tentando atender mais. A nossa capacidade operacional é mais ou menos essa. Nós temos 5 mil atendimentos de urgência e emergência, 6.500 atendimentos de especialidades e fazemos aproximadamente 1.300 internações. Não conseguimos fazer muito mais do que isso. As questões de financiamento também prejudicam. O teto do município está estourado, acho que esse debate já veio para cá. Como é que a gente resolve isso? É realmente com mais investimento, com ampliação dos hospitais e com mais recursos. Nós não conseguimos fazer mais com o mesmo recurso. Nós teríamos que ter uma nova discussão de financiamento. Tem que ter um aumento do teto de média e de alta complexidade. E quanto aos pequenos procedimentos, que é sempre uma demanda grande, nós temos um hospital de altíssima complexidade. Nós aí atendemos trauma craniano, nós atendemos acidentados, nós atendemos faqueados, nós atendemos baleados, nós atendemos oncologia neurológica, atendemos tumores de coluna, nós fazemos transplante renal. Então, esse hospital de alta complexidade realmente gera dificuldade para a gente fazer pequenos procedimentos. Então, a gente entende que nós temos que ter mais hospitais dentro da rede, sem dúvida nenhuma. Os hospitais existentes têm que crescer. Gente, há quantos anos não se fala em ampliação de leitos aqui em Curitiba? Nós só falamos em fechamento de hospital e fechamento de leito. Vamos falar isso abertamente, vocês acompanhem. O hospital de clínicas tem dificuldade, o hospital de clínicas tem vários leitos fechados, o evangélico está passando por dificuldades, tem vários leitos fechados. Então, nós, como uma ilha dentro do sistema, a gente não vai conseguir avançar muito. a gente pode ter certeza que a gente vai dar conta. A senhora citou a cirurgia plástica, mas nós temos até, sendo muito transparente com a cama, nós temos filas maiores. Por exemplo, quadril. Nós não temos ortopedia quadril, ortopedia joelho. Tem pacientes que ficam um ano na fila. Ombro, ficam mais de um ano na fila. E por que isso, doutora Maria Letícia? Realmente, porque a urgência e a emergência consome o hospital. Nós não conseguimos destinar mais espaço ainda para a gente poder fazer. Se a gente fosse falar só em receita, é muito melhor você operar um quadril, operar um ombro. Você tem uma receita mais adequada, mas a gente não faz isso, até por causa da demanda de urgência e emergência. Então, estamos aptos a discutir com essa casa, ficamos muito felizes dessa casa entrar nessa discussão. Estamos abertos. A nova gestão de Curitiba tem discutido vários problemas com a gente e não acho que no curto prazo a gente vá resolver isso, porque o problema de financiamento é muito grave. A gente não fala em aumento de teto, o Ministério da Saúde não fala em aumento, todo mundo tem escutado, o ministro Ricardo Barros, ele está no mesmo direcionamento que a gente, fazer mais com menos e tentar fazer melhor. Então, é nesse caminho que nós estamos, tentando trabalhar no mínimo que a filantropia permite, na máxima eficiência da gestão e captando recursos. o que vamos aprimorar mais ao Sistema Único da Saúde é com isso, diminuindo mais a média de permanência, abrindo um pouco mais de espaço. O nosso ambulatório, se a senhora está convidada para ir lá, vai ver que o nosso ambulatório está lotado. Das sete da manhã, a gente, apesar da agenda, você vai lá, todo mundo chega no mesmo horário, a gente faz, a gente pratica, a gente faz os agendamentos, um é às sete, um é às sete e trinta, o outro é às oito, o pessoal chega, todo mundo às sete, é das sete da manhã a praticamente cinco horas da tarde. Nós atendemos direto, são seis mil e quinhentos, passam mais de doze mil pessoas dentro do nosso ambulatório. Eu queria também agradecer ao deputado Ezequiel pelas belas palavras, vereador, deputado, Ezequiel. O vereador Ezequiel, nós lá, como é urgência e emergência, a porta é aberta. Nós atendemos vereador, nós atendemos deputado, nós atendemos senador, nós atendemos... chegou, é trauma, é proveniente de um acidente de carro, vai lá na porta de entrada, chega pelo SEAT e nós atendemos. E, graças a Deus, nós temos o índice de satisfação do hospital acima de 93%. E ainda temos que trabalhar para que esse índice suba. E também queria agradecer ao vereador Hélio Verbins pelas palavras, pela dedicação do 100 mil. O senhor não imagina a importância que isso tem. Isso sim faz a diferença. Eu vou reiterar os números do Hospital Universitário Cajuru, que é importante. Nós temos 100 milhões de receita a ano, 120 milhões de despesas e necessitamos mais de 5 milhões, mais ou menos, para manter o nível atual de investimento. Então, a gente tem que correr por ano atrás de 25 milhões. Então, a PUC tem colocado recursos lá, a captação de recursos tem sido muito importante para nós e também o Hospital Marcelino Champanhar tem destinado recursos para que a gente possa atender de uma forma muito transparente ao Sistema Único da Saúde. Passaremos agora ao próximo bloco dos vereadores. Primeiro vereador, vereador Colpani, na sequência, vereadora Noêmia e vereadora Maria Manfrão. Vereador Colpani, dois minutos. Obrigado, presidente. Parabenizando aí ao Paulo Rint, por ter convidado os doutores para falar aqui na tribuna. Doutor Alvo, eu só fiquei com uma dúvida. Eu prestei muita atenção na sua fala. o senhor passou números aí, por exemplo, é que a despesa é de 100 milhões e, não, a receita é de 100 milhões do SUS e a despesa é 120 milhões. Só fiquei com uma dúvida se é mês ou anual. É anual. Anual. O senhor disse que busca outros recursos, inclusive o curso da própria Câmara aqui que a gente destina nas emendas. Quero dizer que no ano passado destinei 80% das minhas emendas, inclusive assinei no tomógrafo lá, para a saúde, apesar de a maioria não ter sido paga e nesse ano não será diferente. Então, apenas parabenizando pelo trabalho, eu sei, conheço o Cajuru desde que cheguei em Curitiba, também precisei, eu acho que se você fizer uma pesquisa na cidade, em Curitiba e região metropolitana e até Paraná, não tem alguém que não precisou ou levou um familiar, enfim, parabenizar pelo comando, pelos números e se depender deste vereador aqui, pode ter certeza que assinaremos junto com o vereador Paulo Rink qualquer emenda que possa beneficiar o Cajuru. Próxima vereadora, a vereadora Noêmia Rocha. Muito obrigada, presidente, quero cumprimentar o vereador Paulo Rink pela iniciativa de trazer aqui as atividades do Hospital Cajuru e os projetos. Cumprimentar o doutor Álvaro, que é um lutador, batalhador pela saúde, incansável nessa área. Eu queria primeiro saber, a gente observa que o hospital está fazendo mais do que ele é capaz em relação a atendimento e suportando essas despesas que a gente entende que é do poder público. A Secretaria de Saúde de Curitiba, como é que estão os repasses, está em dia, há sinalização de investimento, porque nós estamos vendo e isso é notório, que os hospitais estão se capacitando para fazer captação de recursos enquanto poderia estar fazendo um trabalho de pesquisa, de investimento nas áreas e nesse déficit aí tem fila mesmo, não tem como não ter fila quando não se tem recurso. Eu estive, não sei se você esteve lá no FEMIPA, no seminário, quando a gente ouve o ministro falando, dá-se a impressão de que vai ter a solução agora, em relação aos investimentos nos hospitais, adaptação, a uma sinalização de diálogo em relação a isso. Em relação à regulação, nós não temos uma lei de regulação aqui no município. Eu sei que ajudaria em relação a essa questão. Outra questão que eu gostaria de saber, em relação, nós também investimos nas emendas, eu sei que há um esforço do vereador Paulo Rink em trazer emendas e eu participei dessas emendas. Vocês receberam as emendas do ano passado que nós destinamos, receberam no valor total, porque eu destinei emendas, mas eu não tenho essa informação. E qual a sinalização para esse ano? Porque nós, enquanto vereadores, fazemos a nossa parte, daí o poder público não faz a parte dele, fica bem complicado. Então, eu quero só parabenizar o hospital, eu tenho um carinho muito especial o atendimento deles, como você disse, é portas abertas para o trauma, é com excelência, meu pai foi muito bem atendido, então, a gente tem um histórico muito bom, eu gostaria muito de ajudar. Como nós, enquanto casa, podemos ajudar, não só através de emendas, mas como a gente pode avançar em relação à parceria com o hospital. E mais uma pergunta só para concluir. Para concluir, vereadora. Eu soube que quem fazia parte do hospital era Santa Casa, houve uma separação, eu gostaria de entender melhor esse processo. Muito obrigada. Agradecemos. Vereadora Maria Manfron. Muito bom dia. Quero cumprimentar aqui o vereador Paulo Rink, pela tribuna livre, que nos mostra muito o que é os hospitais hoje. parabenizar toda a equipe marista, aos diretores todos, porque a gente sabe do trabalho, conhece um pouco, já precisei do Cajuru, minha filha foi operada no Marcelino Champagnat, foi muito bem atendida, humanamente, são humanizadas as pessoas que trabalham lá, trabalham com muita qualificação. Então, eu hoje quero só parabenizar que continuem trabalhando, a gente sabe das dificuldades, quando entra um trauma no hospital, a gente sabe que não é dois, três dias, são muitos dias que fica internado um paciente no hospital e isso gera despesa, e gera trabalho, e gera o que o hospital se propõe a fazer. Então, meus parabéns a toda a equipe marista, a vocês, o pequeno príncipe também, nós tivemos muitos problemas, foram muito, foram anos de tratamento do meu neto, que teve leucemia, graças a Deus está bem, mas foi assim, extremamente atendido muito bem. Então, quero parabenizar a todos vocês e a toda a equipe marista. Obrigada. Passamos então aos últimos dois vereadores inscritos, vereador professor Euler e vereadora Julieta Reis. Parabenizar o vereador Paulo Rink pela tribuna livre, e em nome do doutor Álvaro, parabenizar o grupo marista com seus hospitais, nós já conhecemos aí a excelência dos serviços prestados, mas parabenizar em especial pelo modelo de gestão, principalmente pela questão da governança corporativa e o compliance feito nesse modelo diferente que o senhor citou. A minha pergunta em relação a um projeto de lei que tramita aqui na casa sobre o ISS, o Imposto sobre Serviços, em que os hospitais passariam a terceiro imposto ISS, majorado de 2% para 4%, inclusive os hospitais que atendem o SUS. Eu queria saber a visão dos senhores, eu não sei se é algo que compete ao trabalho que os senhores exercem, mas qual pode ser o impacto disso para a saúde do município, visto que os repasses não aumentam, mas o imposto será majorado. Vereadora Julieta Reis, na sequência, passaremos aos convidados. cumprimentar ao vereador Paulo Rink, cumprimentar o doutor Álvaro Quintas, que já esteve aqui na casa várias vezes, e cumprimentar pela qualidade da administração do grupo barista, tanto na área da saúde, quanto na área da educação. A gente sabe que tudo depende da questão de receita e de despesa, não concordo com a vereadora Noêmia, que fala que o poder público não faz a sua parte, eu acho que o poder público faz a sua parte, mas muitas vezes não é suficiente para a demanda, a demanda aumenta, a crise econômica faz as pessoas saírem dos convênios particulares e acabam todo mundo entrando no SUS, e o Hospital Cajuru é um hospital especializado na causa do trauma, e o que nós temos que trabalhar é pela prevenção, para que o hospital fique cada vez mais firme na questão do trauma e possa ter menos demanda nas outras áreas clínicas, já que nós nas unidades de saúde também precisamos investir para que haja essa prevenção. Então, a minha pergunta é uma pergunta que até já foi feita, é a questão da Santa Casa, porque a gente sabe que estava junto com o Grupo Marista e que agora parece que foi, eu não sei como é que está sendo administrada lá, isso para nós também interessa, porque a Santa Casa faz um excelente trabalho. Parabéns nos nossos limites, com certeza vão contar com o nosso apoio. Muito obrigada. Solicito ao plenário um requerimento para a prorrogação desta tribuna livre por mais 15 minutos. 15 minutos. Os vereadores que foram favoráveis, mas como estão, aprovados. Devolvemos a palavra aos convidados, na sequência, vereador Goura e vereador Felipe do Maga Cortes. Primeiro, respondendo então ao vereador Copani, reiterando os números de receita para o Hospital Universitário Cajuru, proveniente exclusivamente do Sistema Único da Saúde, e 120 milhões de despesas, despesas operacionais, e mais 5 milhões que nós temos que ir atrás para manter a atualização tecnológica do Hospital Universitário Cajuru. Manter, não agregar novas tecnologias. Não estou nem falando em ensino e pesquisa aqui, que aí nós, infelizmente, a capacidade que nós temos para fazer isso é enorme. Mas a gente fica nesse turbilhão e nesses problemas e a gente acaba não desenvolvendo da forma que... Então, esses são os nossos números. Eu vou aproveitar esses números para justificar a nossa saída da Santa Casa. Se eu estou falando de um prejuízo de 25 milhões ano, quando você agrega a Santa Casa, esse prejuízo ia a 50 milhões ano. Ninguém aguenta. Ninguém aguenta. Nós precisaríamos, para você ter um equilíbrio entre o que atendíamos SUS e o que atendíamos de saúde suplementar, nós teríamos que ter praticamente três vezes o Hospital Marcelino Champanhar. O Hospital Marcelino Champanhar hoje tem 100 leitos, a gente precisaria de quase 300, 350 leitos para tentar o equilíbrio. E a gente sabe que hoje 300 leitos... Hoje, Curitiba tem 75% de ocupação. Não adianta a gente pôr 300 leitos lá porque não vai ter demanda. Então, ninguém suporta um déficit de 50 milhões. Se vocês forem ver os nossos movimentos nos últimos anos, e infelizmente, e acho que esse agora é o espaço em que a gente está colocando isso mesmo, já estivemos aqui várias vezes reclamando do subfinanciamento. Não só nós. Vocês abriram a casa aqui, fizemos até uma audiência pública com o Hospital Erasto Gertner, com o Hospital Evangelico, com o Pequeno Príncipe. Todos eles na mesma situação que nós. Erasto e Pequeno Príncipe conseguem aí uma captação de recursos muito boa, principalmente o Pequeno Príncipe. Se não me engano, aí chega a 25, 30 milhões de anos, que é o que mantém o hospital. Senão, ele também teria um déficit de 30 milhões para cobrir. Nós tomamos a decisão por causa desses números de encerrar, encerrar a atividade de um dos hospitais, para você trazer para uma equação de equilíbrio que a filantropia permitisse. Nós trabalhamos nesse projeto aproximadamente dois anos. Vocês imaginam o problema social, assistencial, que seria o encerramento da atividade ou de um cajuru ou de uma santa casa. O nosso conselho de administração não aceitou o fechamento e nós fomos atrás de novas alternativas. e eu diria assim, para nossa sorte, nós encontramos uma instituição chamada Pró-Saúde, que administra mais de 30 hospitais aí no país e que causou a nossa necessidade de redução assistencial ao SUS e a deles, o planejamento deles era de vir aqui para Curitiba. Então, conseguimos fazer com que uma nova instituição benemérita viesse e estão trazendo, inclusive, estão trazendo projetos de expansão ali para a Santa Casa, o que é muito bom. Nós, obviamente, já nos separamos desde abril, nós não acompanhamos o dia a dia da Santa Casa, mas nós acompanhamos, sim, porque todo esse nosso processo foi acompanhado pelo Ministério Público, pela Secretaria Municipal de Saúde e pela Secretaria Estadual de Saúde. E esses fóruns nós acompanhamos. Então, a Santa Casa manteve a sua assistência e não há, por parte desses órgãos que eu citei, nenhum problema. Não é? A deputada Noêmia Rocha, então, comentou, vereadora, é que eu peço muito dinheiro lá na Câmara de Vereadores, então, deputado, deputado, me perdoe, me perdoe, não na Câmara, não na Assembleia. Não, Assembleia Legislativa aqui não, não, digo aqui, eu vou na Câmara de Deputados pedir dinheiro. Lógico que eu sei que aqui é a Câmara, Assembleia, Deputados, a gente, dificilmente, nós vamos na Câmara Federal. Então, deputada, vereadora, a regulação, você trabalha em ser candidato, a regulação, a regulação é um problema, a regulação é um problema. Quando a gente trouxe aqui aqueles quatro itens, que a gente estava falando de financiamento, de regulação, de investimentos e de pagamento em dia, a gente avançou muito no pagamento em dia, graças ao Ministério Público. A regulação, com a entrada, principalmente, dos hospitais da região metropolitana, ela ainda não tem uma normativa. A gente precisa trabalhar nisso. Nós, como somos portas abertas, então, a gente acaba, a regulação interfere em só 30%. A gente é porta aberta, a gente acaba recebendo, recebendo. Mas com a regulação seria muito melhor. A gente acaba atendendo coisas que não precisa, que poderiam estar em outro fórum e não no nosso hospital. O nosso hospital teria que estar lá com trauma, pacientes graves, com mais leitos de UTI. E não. A gente acaba atendendo alguns pacientes que poderiam estar em outros fóruns. Idosos com patologias clínicas, diabetes, hipertensão. Isso poderia estar em outros hospitais. Então, a regulação precisa avançar ainda. Há uma iniciativa da Prefeitura de Curitiba para que isso aconteça, mas ainda estamos longe. Precisamos de Curitiba, do Estado, dos hospitais. Essa discussão ainda precisa avançar. Com relação ao financiamento, eu tenho as minhas reservas. O ministro tem falado. Eu não acredito em melhora no financiamento. Não acredito em melhora no financiamento. Acho que nós vamos continuar sofrendo com o financiamento. Mas aí é uma opinião pessoal. A distribuição desse financiamento, na minha opinião, ela é muito mal feita. Eu acho que os hospitais deveriam ser remunerados por resolutividade. O que se atende, a qualidade do que se atende, se forma profissionais. Então, o hospital resolutivo, que atende 100% SUS, por exemplo, e que tem todas as suas metas atingidas, ele tem que ter um financiamento diferenciado. Não pode ser pago por tabela SUS. nós temos que estudar um novo modelo de remuneração. Outra coisa que eu coloco aqui, o sistema tem que parar de financiar... Essa é a opinião minha, sou aberto a críticas, essa é a opinião minha, vou defender isso sempre, até porque sei dos números. Hospital de pequeno porte não é resolutivo e consome recursos. A tabela é a mesma para ele ou para nós. Hospital com menos de 150 leitos, gente, é inviável. Ele não vai se sustentar. E a gente acaba com hospitais pequenos, municípios pequenos, cada um quer ter um hospital. Aí a distribuição do recurso vai faltar para todo mundo. E aí os grandes hospitais como os nossos são penalizados. Nós poderíamos ter um financiamento muito mais adequado. E olha, gente, aqui eu falo abertamente. Nós poderíamos ter no Hospital Cajuru 300, 400 leitos. Nós poderíamos ter 50, 70, 80 leitos de UTI. Mas da forma como a gente é financiado, eu estaria com 40, 50 milhões de déficit. Então você distribui dinheiro para o hospital pequeno que não é resolutivo, fica lá internado uma semana, não resolve o problema, depois acaba vindo para nós. E o hospital de grande porte é penalizado. Essas discussões, aí é o Ministério mesmo que tem que... O Estado do Paraná é um mau exemplo nisso. E até Curitiba não, mas Curitiba é penalizado. Curitiba tem os grandes hospitais e todos eles subfinanciados. Então essa é a minha opinião com relação ao financiamento e à regulação. Emenda. Eu vou pedir... Eu acho que é a última que nós recebemos aqui da casa foi a do tomógrafo. Então a do ano passado realmente não recebemos. Não recebemos. E a desse ano vamos buscar junto, em parceria com vocês, para que isso não fique mais uma vez sem... Então, o vereador professor Euler, com relação ao ISS. Todo imposto a mais, que você vem para um subfinanciamento, já coloquei os nossos números, não tem condição de a gente absorver mais nada. Então, cada vez mais, é regulação, é diminuir atendimento, é fechar leito, porque você vai ter que chegar em uma equação de equilíbrio. Isso não é opinião só minha, se você trouxer qualquer hospital aqui, e vocês não pensam que o hospital de saúde suplementar está fácil, não. A maior parte deles estão em dificuldade. Nós não estamos no Marcelino, porque tivemos um bom investimento, capacitamos bem o nosso pessoal, trabalhamos muito em qualidade, então estamos bem posicionados, temos uma taxa de ocupação muito boa, mas a maior parte dos hospitais estão em dificuldade. Então, lógico, seremos contra qualquer... Taxou o ISS, hospital universitário Cajuru, a gente tem que repassar essa conta para o Sistema Único da Saúde, é num bolso e entra no outro. Então, essa é a nossa opinião com relação a isso. A Julieta Reis, a vereadora Julieta Reis, a gente agradece muito as palavras, acho que a gente já abordou as questões de financiamento, o município, a gente entende as dificuldades que o município está enfrentando com relação ao seu orçamento, não só essa gestão, a gestão anterior, os recursos do SUS são escassos, a gente tem que ir atrás, nós não estamos parados, a gente não está esperando que o SUS venha resolver todos os nossos problemas, não. Nós temos projeto de ampliação do Marcelino Champanhar, processos de melhoria da nossa gestão mesmo, para tentar diminuir cada vez mais esse ato. E a gente não vai trabalhar, pelo menos nesses próximos quatro, cinco anos, esperando que o Sistema Único da Saúde vá trazer recursos significativos, porque não vai. Passamos ao próximo e último bloco dos vereadores, vereador Goura, vereador Felipe Braga Coites, vereador Jário Marcelino. A palavra é ao vereador Goura. Parabenizar o vereador Paulo Rink pela iniciativa. Uma saudação, doutor Álvaro, doutor Tiago, muito obrigado pela presença. Eu estive no primeiro semestre visitando o Hospital do Cajuru, e gostaria só de um esclarecimento sobre o atendimento de traumas ligados ao trânsito, que o hospital, se tiver essa informação para nos passar, eu creio que a gente tem um dado alarmante de fatalidades, de sequelados, de pessoas que saem com traumas para o resto da vida por causa do trânsito violento que nós temos em Curitiba, no Paraná, no Brasil como um todo. E eu sinto falta, sinceramente, de um urbanismo que pense mais a gentileza, o respeito, um acalmamento do trânsito como um todo, a prioridade dos pedestres, a prioridade dos ciclistas, e uma campanha efetiva, eu diria um pacto do governo municipal, do governo estadual, das entidades de ponta que atendem, que precisam de recursos para esse atendimento. Então, eu vejo que a gente precisaria também inverter, ao mesmo tempo que fortalecer as receitas para os atendimentos, mas a gente precisa ter uma mudança de hábito, uma mudança de cultura para que não precisemos tanto de recursos para atender traumas ligadas ao trânsito. Então, essa é uma reflexão que eu gostaria de compartilhar e agradeço novamente. Pode contar, Paulo Rink, com nossa participação nas emendas coletivas aqui. Vereador Felipe Brega Cortes. Doutor Álvaro, amigo, é um prazer estar aqui de volta. Sempre presente aqui. Fiquei importante trazendo os dados e sempre pedindo ajuda. Acho que faz parte. É um hospital que atende, assim como tantos outros que atendem toda a comunidade do Paraná. E a dificuldade é imensa. A gente, o professor Euler, quase que tirou a minha pergunta, mas nós, eu e o professor Euler estivemos juntos nessa questão inicial quando o ISS veio sem absolutamente ter sido falado com ninguém do setor e depois foi retirado e agora vem de novo. E não só para os hospitais, mas para os planos de saúde também. E a gente entende, nós conhecemos a situação real, a FEUSPAR lá tem feito reuniões sobre isso. Os hospitais estão literalmente fechando as portas e sustentando o sistema. Seja pelo SUS ou não. Então, eu vejo que qualquer aumento que venha de carga tributária nesse momento e da forma que é feito, eu acho que é uma incoerência e eu acho um erro enorme fazer isso. Lá atrás, quando houve, eu recebi eleito aqui, junto com o vereador Reino de Steffens, a gente conseguiu baixar 1%. A lei foi nossa de 5 para 4. Quer dizer, agora, se eu estou certo, é isso. até hoje está 4%. De 2 para 4, exatamente. A gente tinha conseguido baixar 1%. Então, eu vejo isso, assim como tem outras áreas que vão ser afetadas com essa questão do imposto, espero que a gente consiga, no trâmite aqui, convencer a prefeitura e a base aqui para que não se aprove dessa forma que está vindo o imposto. Mas, já respondeu, a sua resposta já foi a respeito disso, então, dizer que o Grupo Marista é referência na área da educação e faz esse trabalho maravilhoso e sem o Hospital Cajuru, como é que ia ficar? Então, acho que tem que ter um trabalho de tripartite, Estado, município e o Governo Federal e a gestão é plena, a gente sabe como é a gestão aqui de Curitiba, e o que precisar, o que precisar, não digo, mas o que a gente puder fazer no sentido de colaborar. Eu vejo que as emendas... Para concluir, vereador. Para concluir, as emendas, elas são importantes, mas não deveria depender de emenda, na verdade. Mas, quando é para um caso específico ou para um equipamento, acho que é importante. Era isso, parabéns aí, sucesso ao Hospital Cajuru. Obrigado, vereador Jário Marcelino. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento o vereador Paulo Ring, que não é só esse ano, mas todos os anos tem feito aqui esse trabalho coletivo junto aos vereadores. Quero cumprimentar o doutor Álvaro e toda a sua equipe pelo brilhante trabalho que é feito pelo grupo Marista. E a minha primeira pergunta é se a Assembleia Legislativa também os deputados estaduais têm colaborado também com emendas, tendo visto que o senhor disse que já o federal colabora. Eu gostaria de fazer uma pergunta. O Hospital Nossa Senhora da Luz também pertence ao grupo Marista? Então, a gente sabe que também as pessoas de outras cidades do nosso estado usam não só a Santa Casa, mas muito também lá o Hospital Nossa Senhora da Luz. Então, dizer que eu falava há pouco ao vereador Paulo Ring que esse 1 milhão 186 mil e 400 reais se dividido aqui pelos 38 vereadores, cada um fazendo uma emenda de 32 mil reais, nós íamos comprar todos esses equipamentos. agradeço ao vereador Jairo antes de retornar a palavra aos convidados. Eu coloco em votação o plenário e a prorrogação por mais cinco minutos da tribuna livre. Os vereadores favoráveis para eles que não estão aprovados. Nós temos ainda dois vereadores, o vereador Pir e o vereador Osias Moraes. A palavra ao vereador Pir. Obrigado, presidente. Bem-vindo, Álvaro. Bem-vindo todos vocês do Grupo Marista, é um prazer recebê-los aqui. Nós vamos fazer esse trabalho em conjunto às emendas, mas é necessário que se explique algumas coisas na tentativa de dizer a verdade. A questão do ISS é uma legislação federal, não tem nada a ver com o município. Se o município não o fizer, o prefeito incorre em improbidade administrativa. Então, é bom deixar claro o vereador Felipe Braga Cortes, que pena que não está no plenário, para deixar registrado, que o que está protocolando aqui na casa, os hospitais, ninguém quer prejudicar os hospitais na cidade de Curitiba, muito pelo contrário. A isenção de zero para dois, que era aquele isento, aquele que nós vamos tirar da isenção do zero para dois do SUS, é uma obrigação que a legislação federal nos impõe. Então, eu só estou fazendo esse registro para que não pareça que há algo tramitando aqui na casa que prejudique os hospitais. eu faço esse registro, terão emendas coletivas, me comprometo a dispor desse dinheiro, desse recurso, junto com a base de apoio, faço questão de manter esse diálogo com o setor, também com o prefeito, para que vocês, que fazem um belíssimo trabalho na área de saúde, e eu que advoguei na área da saúde durante muito tempo, antes de chegar nessa casa, possa, sem dúvida nenhuma, participar e atuar, porque eu reconheço o trabalho brilhante que vocês fazem, mas era importante, vereador Tico, presidente, registrar, porque a inverdade acaba criando um tumulto aqui na casa. Muito obrigado, Álvaro. Fica registrado, o vereador Osias Moraes. Obrigado, senhor presidente, quero parabenizar o Paulo Rink por esse debate que, neste momento, nós fazemos aqui na casa. Parabenizar também o doutor Álvaro, Luiz, e toda a sua equipe do Grupo Marista, nós sabemos da importância desse grupo em nossa sociedade, temos acompanhado o quanto vocês fazem essa medicina aparecer cuidando das pessoas e cuidam muito bem. Parabenizar por esse trabalho e que vocês continuem com esse olhar cuidando. Nós sabemos que a saúde é muito cara, tudo na saúde é muito caro, por isso, eu também me comprometo aqui, Pierre falou claramente a respeito do ISS, o qual eu ia também defender, e parabenizo o nosso líder que traz sempre com coerência essas mensagens. Tico, presidente, quero dizer também que conte conosco, conte com o nosso apoio e que também queremos contribuir para que o Grupo Marista ainda assim continue atendendo bem a população de Curitiba e a todos que eles chegarem. Parabéns. Vereador Tito Zeglin e vereador Cacá Pereira, eu só peço aos vereadores que sejam breves porque a inscrição deveria ser feita no início. Vereador Tito Zeglin. Rápido, rápido, eu fiquei todo momento aqui prestando atenção e participo e vou colaborar. Mesmo que o líder do prefeito garanta o pagamento das emendas da base que forem fornecidas pela base de apoio, eu quero dizer que eu não faço parte da bancada de apoio, mas vou oferecer emenda e espero que também seja garantido esse valor para o hospital. Porque eu reconheço, eu sou da época em que Lourival Scheidweiler pelo Cajuru, Daniel Egg pelo Evangelico, nós saímos aqui da Câmara, desta sala ao lado e íamos até a tesouraria da Prefeitura para buscar migalhas, para ajudar nas necessidades daqueles anos lá de 85 e 86. Daí que lutamos pela instalação do terceiro pronto-socorro municipal que hoje é o hospital do trabalhador, porque não aguentavam os mais funcionários da cidade industrial saírem de lá e chegarem em óbito nos hospitais devido a falta de transporte, aquelas coisas todas, porque nós não tínhamos o SAMU. Hoje qualquer dor de cabeça o SAMU está ali para acudir imediatamente. Vamos colaborar, porque entendemos que o Hospital Cajuru faz parte da história da cidade e precisa de recursos e nós temos que empregar os recursos da melhor forma possível. Por isso estarei sumando com a emenda coletiva aí e parabéns Rink, você sempre apontando para o infinito. Obrigado. vereador Cacá Pereira. Obrigado, senhor presidente. Eu quero parabenizar e saudar toda a equipe do hospital e dizer que realmente fazem um trabalho muito importante para a sociedade e dizer que estarei sim também me somando e na condição de vereador independente, não da base, mas estarei também destinando. E quanto à alíquota do ISS, quero dizer que é uma lei federal, mas de responsabilidade dos municípios, que o mínimo é 2%, o máximo 5%, mas quando se vir uma mensagem para 4%, nós estamos falando que é uma mensagem prefeitural que vai ter um aumento de 100% se for nessa ordem que está por vir. Mas é uma lei federal, mas de competência dos municípios, sendo o mínimo de 2%, salvo engano, máximo de 5%, porém se vir 4%, terá um aumento de 100% no que se paga hoje. Mas eu estarei contribuindo com a minha emenda também, me somando, porque tem um trabalho muito importante e relevante muito brilhante para a sociedade curitibana e todo o estado do Paraná e diria o Brasil com certeza. Agradecemos o vereador, colocamos ao plenário a prorrogação da tribuna livre por mais 10 minutos. Os vereadores que foram favoráveis, as primeiras questões, aprovada. Devolvemos agora a palavra aos convidados para que respondam os vereadores e façam as suas considerações finais. Muito bem, eu me recordo da ocasião da visita do vereador Gora no hospital, inclusive nos encontramos na sala de emergência, trabalhei por muitos anos lá na sala de emergência como cirurgião emergencista e lá a gente vê na ponta da lança, como a gente fala, o quão grave é o problema do trânsito na saúde pública atualmente. A gente tem dados de 2016, desculpe, que cerca do total de acidentes de trânsito que nós atendemos lá, cerca de 70%, 75%, que dá um número total de 8.500, que é um número bem impactante, apenas com motocicletas. Então, vejam que é desde uma queda simples com um ralado até os traumas mais graves que a gente encontra. E é o trabalhador, é o cidadão que eventualmente está começando no mercado de trabalho como o primeiro emprego e ele eventualmente pode vir a falecer ou até mesmo ter sequelas incapacitantes. No início da sua vida produtiva, no auge da sua saúde, ele se torna inválido. Então, a gente sabe que atualmente o trauma, muito representados não só por mortes violentas, mas sim pelo trauma no trânsito, a gente sabe que é a principal causa de morte e incapacidade na população jovem, ou seja, economicamente ativa. Isso gera um impacto não só no sistema de saúde, pelos internamentos prolongados ou pelo custo que esse paciente gera no seu tratamento, mas sim, ele deixa de produzir. Quando se diz tanto na parte de prevenção, seja no tratamento, mas também na reabilitação desse paciente, o trânsito, ele tem um papel muito importante na população que gera esse déficit de trabalhadores, de pessoas economicamente ativas, porque a gente deixa de atuar eventualmente em todos os aspectos, seja na prevenção, no tratamento e na reabilitação. Então, nessa ocasião, na sala de emergência, é um exemplo bem categórico de quanto é o peso que o trauma hoje em dia tem na população jovem, não só no que se gasta, mas justamente no que se deixa de produzir pelo tempo de afastamento, eventualmente a pessoa nunca mais vai conseguir voltar a desempenhar suas funções, eventualmente vai depender dos recursos de previdência do INSS e assim por diante. Então, o trauma realmente é bem impactante, claro para todos, eu acredito. Eu acho que essas questões de promoção e prevenção, se bem feitas, obviamente, elas vão reduzir significativamente o atendimento do hospital e a gente poderia estar destinando recursos para outro tipo de atendimento. Então, apoiamos, sim, todas as ações de promoção e prevenção. A recuperação desses pacientes vítimas de trauma e agora, principalmente, os de motocicleta é algo que também incapacita o INSS, é um drama para as famílias, para os acidentados, então, sempre estaremos incentivando ações de promoção e prevenção. O vereador Jairo Marcelino, com relação ao Hospital Nossa Senhora da Luz, o Hospital Nossa Senhora da Luz continua exatamente como está, nós temos lá dois grandes ambulatórios, que é o da Santa Casa, que atende mais de 10 mil pessoas pelo SUS mês, e o Hospital Universitário Cajuru também tem o seu ambulatório lá, onde a gente também atende mais 6 mil, 6 mil e 500 pessoas mês, ou seja, lá são atendidos mais de 16 mil consultas especializadas, isso permanece absolutamente normal. O hospital, como hospital, foi fechado, se não me engano, em 2012, por uma política federal também, aquela de desospitalização, o fechamento de hospitais psiquiátricos, a abertura dos CAPs, dos Centros de Atenção Psicossocial, então, nós entramos nessa política, e o hospital, como hospital psiquiátrico, já encerrou suas atividades em 2012. E agradecer mais uma vez as palavras do vereador Jário Marcelino. Vou insistir com relação ao ISS, mas me parece aqui que os vereadores têm bem claro a situação dos hospitais, tudo que vem de aumento de despesa para nós lá é desastroso, e vocês podem ter certeza que com o sistema como está, qualquer aumento de despesa, seja sim em fechamento de leite, em fechamento de leite de UTI, é um ciclo vicioso, falta de recursos, fechamento de leite. Então, a responsabilidade, aí a gente vai deixar com os legisladores, nós vamos só colocar a nossa opinião com relação a isso. Agradecer as palavras do vereador Osias, do Tito Zeglin, do Cacá Pereira, de contribuição com a atividade hospitalar, e as palavras de agradecimento ao trabalho que o Hospital Universitário Cajuru tem, e vai continuar tendo, e aí um compromisso nosso de cada vez está melhorando ainda mais, e sempre esperando muito a contribuição de vocês, é o que temos. Fizeram uma pergunta também com relação a investimentos do município de Curitiba, eu esqueci de comentar, isso é importante. Durante a campanha, houve sim contatos, e houve sim interesse que o município de Curitiba estaria, através do Tesouro Municipal, colocando recursos para investimento. Porque esses hospitais que eu citei, o Hospital Pequeno Príncipe, o Hospital Horácio do Guedes, o Hospital Evangelico, o Hospital Universitário Cajuru, se vocês passarem lá, são hospitais que estão depreciados, falta pintura, falta, às vezes chove dentro, não tenho vergonha nenhuma em falar isso, para a gente fazer uma obra lá grande para trocar o telhado, nós estamos falando de uma obra de 5, 6 milhões de reais, que é o que temos de investimento para o ano inteiro, então nós somos dependentes de recursos estruturantes. O município de Curitiba, com a atual gestão, discutiu com a gente isso, durante a campanha, mas para o ano de 2017 não foi possível, por N motivos, mas nós vamos voltar a carga sim em 2018 e esperamos que vocês nos apoiem nisso. E somos absolutamente democráticos com relação a isso. Todos precisam, inclusive o Hospital de Clínicas. espero ter respondido à altura as perguntas dos vereadores. E se não respondi alguma coisa, estou à disposição ainda logo depois do término da sessão. E agradecer mais uma vez a mesa, agradecer ao vereador Paulo Henck por essa grande oportunidade e por ouvir todos aqui os elogios ao hospital e o interesse em que todos têm que contribuir com a atividade e o dia a dia do hospital. Nosso muito obrigado. A Câmara Municipal e os vereadores que agradecem a presença, doutor Álvaro, doutor José Fernando, também do Tiago e da Caroline, que são do Grupo Marista. Então, nós vamos suspender a sessão, cerrada a tribuna livre, para que os vereadores possam cumprimentar e registrar também essa tribuna livre com a entrega de um certificado. suspensa a sessão, na sequência voltaremos com o grande expediente. Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto